Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar Mas esse amor, bandido, não consegue gritar É coisa de pé, é um dos criminosos, um frio na barriga Arrepio no corpo, longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito, é coisa de pé, é um dos criminosos Arrepio no corpo, longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito, é coisa de pé, é coisa de pé, é coisa de pé Nesse homem, afinal sua mulher mais gostosa, é um dos criminosos Arrepio no escondido e arrepio, só eu e você perdido em nove Arrepio no escondido e arrepio, só eu e você perdido em nove Aquele beijo de senhor, aquele toque de senhor Aquela sensação, aquela atração, eu e você é tudo Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar Mas esse amor, bandido, não consegue gritar É coisa de pé, é um dos criminosos, um frio na barriga Arrepio no corpo, longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito, é coisa de pé, é um dos criminosos Um frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro Amor do nosso jeito, é coisa de pé, é coisa de pé, é coisa de pé, é coisa de pé Aquele toque desse Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo em off Off com o sabor é mais gostoso em off O inimigo escondido em off E só eu e você ter Mas só eu e o moleque Ostenta a samba Desce em off, perfeito Ó, tem mais gostoso, né? Desce em off Que isso, né? Vamos fazer para de exé Então a nossa música, perfeito?